Ministro da Agricultura no Pesca, Samutuco, parceiro russiasense ONU, lança o sistema AIRAN nacional no promove medida redução riscos de desastres naturais e Timor-Leste. Quinta-feira, ministro da Agricultura no Pesca, Samutuco, parceiro nações unidas Programa AIRAN Mundial, KWFP, Organização AIRAN no Agricultura nações unidas FAO, Organização Mundial Saúde, WHO, lança o sistema AIRAN nacional no promove medida redução riscos de desastres naturais e Timor-Leste. Sefe Programa FAO e Timor-Leste, Paula Lopes da Cruz Atetem, lançamento Projeto NEI, que fortalece o sistema AIRAN e Timor-Leste, pelo conhecimento agricultor. Meios de tratamento nemo cá, dada barra colapAd Olquelem, apresenta a onuh, ita, ita, dapos dita, ita, lo colheta, ita, lo colheta daあのum, da una, lo тоan liona, la tar ao sac liona, de alabar que está tudo a rebis, lhe tem rabai e aloram lá. O fato é que o seranê é roto, mas aqui contribui para a estraga do seranê. Então, o seranê precisa mudar para que tenha um seranê, e a condição de bequedia, que a bela estraga da lei. Ministro da Agricultura na Pesca, Pedro dos Drez, agradece tudo o seu parceiro à agência ONU o de apoio ao agricultor Sira para o melhoramento do sistema colheita a Ihan e a Timor-Leste. Projeto da lei, não é, mas tudo o nosso estraga do Drez, a liga vai este sistema Ihan este rei laran, que o tan, a lei lhe vai promover este risco de desastres naturais no rei lhe vai. E tudo está tendo, depois de desastres naturais no rei laran, e implicações nele, boas tem o ministério da Agricultura e da Pesca e diretamos na comunidade. Então, o projeto da lei, mesmo que coan, mas pelo menos, vai a Tulu nona, pode facilitar o ministério do serviço, pode tudo no mostre na comunidade do Sira para o futuro, ele vai existir a Ihan e ter rei laran ou nutrição. En quanto projeto nele, esta apoio fundo, Milão Ida, com esse objetivo de desenvolvimento sustentável no União, Agostinho Neno, vai a Erteteli.